Nós queremos, sonhamos, acreditar, gostar, amar, querer viver no Brasil. Agora, dizer o que para os nossos filhos quando a gente vê tudo fugindo ao controle? A violência urbana, crime organizado, traficantes, gente da pior espécie, posando de herói. Até temos agora uma novela aí, no Morro Carioca, esse é o cenário, dificilmente o pessoal sai do quarto, né? É, colocando as artistas mais bonitas lá em cima, e o traficante semi-endeusado. É assustador isso tudo. E ontem, foi dia 5 de setembro de 2017, Vimos o que, de uma certa forma, já havia sido insinuado, ou até mostrada, a tristeza, a decepção do procurador-geral da nação, Rodrigo Janot, se despedindo dos seus colegas. O poder dele vai até dia 17. E, na realidade, ele poderia ter uma metralhadora, jogando setas. Porque o Brasil estava podre. Dentro de uma lógica de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, e distribuindo esmola para todo mundo, ao povo, deem briochas. Aqui eles dão um pouco mais. Brasil até que aguentou isso durante um tempo. Nós, com as declarações de ontem, as revelações, até o Comitê Olímpico envolvido, travado um bilhão de reais do Nuzman. Ou seja, como disse até o Alexandre Garcia hoje da manhã, 30 vezes mais do que estão mostrando do aquele Geddel. Aqui o que mostram é uma fração do problema. Eu sou engenheiro. A minha preocupação é qualidade, confiabilidade, é o respeito a normas técnicas, é ver obras bem feitas. Quanto dessas obras realizadas nesses tempos todos, exceto esses banheirões caríssimos aí para ver futebol, terão durabilidade, respeitarão a segurança do povo. Nós vimos um acidente da Samarco uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia colossal, porque economizaram engenharia. Quer dizer, o pesadelo não é só nas empresas públicas, não, de modo algum. a esperança é que alguma coisa funcione. Talvez trazer para o Brasil ou... Nós temos que mudar completamente a nossa estratégia. Agora, para isso mudar, o povo tem que mudar. A gente vê corporações aí infinitamente mais preocupadas em manter e preservar seus privilégios. Por que tanto medo da delação premiada? Eu vi gente se borrando completamente quando isso saiu. E foi no governo da presidenta Dilma, que, na minha opinião, está doente. não é possível dizer tanta besteira. Então, esse 7 de setembro de 2017, ele tem um conteúdo colossal. Primeiro, por causa das basófias das 5, 6, 4, 3, 2 anos atrás. Havia sempre algum grupo de pessoas dizendo que prende, rebenta, faz, acontece, aí aumenta o salário do pessoal e todo mundo se acalma. E a outra é a esperança de que o Supremo Tribunal Federal, acima de tudo, faça um saneamento lá dentro e assuma para valer a preocupação de salvar o Brasil. Nós estamos nas mãos, antes de mais nada, do poder judiciário. Um poder que sofreu todas as consequências da cultura que foi desenvolvida no Brasil, mas que, graças a uma nova geração de profissionais excelentes, dá sinais de renovação de fato. Senão eles, talvez, daqui a 40 anos, estejam decepcionados quanto este velho aqui que vai fazer 73 anos. deixa o detalhe ,